E aí, meu povo! Maravilha, maravilhas! Top da balada! Pessoal, é o seguinte, hoje nós temos aqui aquela pergunta que não quer calar! Exatamente! O pessoal tá perguntando aqui no canal Será que a piscicultura dá lucro? Eee, beleza, hein! Será que a piscicultura te traz rentabilidade? Resumindo, será que eu ganho dinheiro com piscicultura? Top da balada! É isso aí, pessoal! Pergunta assim aqui no canal, e aqui no canal tudo que é legal, tudo que é bacana A gente mostra, a gente apresenta! É isso aí, galera! Hoje vai a dica pra você que quer ganhar dinheiro É, você quer saber se a piscicultura tem rentabilidade Se isso dá pra você sobreviver Ou complemento de renda Então agora, a dica pra vocês Aí, galera! Tamo junto com as duas mãos É, galera! Hoje fomos patrocinados com tripé Agora vai, hein! Agora é top! É isso aí! Pessoal, é o seguinte, vamos lá! Sem muita conversa, tenho certeza que você já quer saber Se você consegue ter rentabilidade na piscicultura Não é verdade? Então vamos lá, galera! Caixa d'água! É, o pessoal tem entrado em contato, tem perguntado André, eu consigo ganhar dinheiro? Eu consigo ter rentabilidade? Eu consigo fazer um complemento de renda com caixa d'água? Pessoal, a gente é bem franco, bem sincero em dizer pra todos vocês Que uma caixa, duas caixas, caixa d'água não é o melhor indicado pra você sobreviver da piscicultura É, galera! É, galera! Exatamente! Aqui a gente fala! Aqui a gente mostra! Parceria! Então você quer montar um sistema de caixa d'água? Rob, galera! Terapia, paz interior, aquaponia, alimentação saudável Pra você, pra sua família, pro vizinho, pro amigo É top! Bacana! Não tem o que falar, né? Agora se você quer ter venda, quer ter rentabilidade, quer fazer um trabalho diferenciado Vendas em frigoríficos, vendas em estabelecimentos, abrir um CNPJ, abrir uma empresa de piscicultura Filetamento de filé, posta tudo que você quer, galera! Então você tem que partir pra uma outra forma de trabalho É, aqui no canal nós temos o nosso trabalho comercial Que é, a gente faz aquela apresentação do trabalho todo num projeto e damos uma assistência técnica Você pretende fazer um trabalho comercial pensando em rentabilidade Então é o seguinte, investimento, conhecimento Duas palavras-chave, pessoal Tem que ter investimento e tem que ter conhecimento Se você tem o poder de investimento e você não tem o conhecimento Você precisa de alguém que tenha Exatamente, imagina você Vou te dar um exemplo Você tem uma pessoa que dirige um carro Muito bacana, numa cidade que tem 5 mil habitantes Né? De repente você pega essa pessoa com o carro dela Leva lá no centro de São Paulo, capital E solta ela lá O que vai acontecer? Não vai sair do lugar Não é verdade? Então não adianta você conseguir fazer uma criação numa caixa d'água E depois você querer fazer um investimento gigante Achando que você vai dominar Não galera, não é por aí Você vai ter que passar por anos, idas e vindas Por vários problemas Aprendizagem Você sabe que você aprende errando Você aprende estudando Na prática Então é assim que funciona, não é? Então você tem que ter uma pessoa que realmente tenha conhecimento Para dar assistência para você Para que você tenha um caminho Para que você consiga percorrer esse caminho Que não seja a toda velocidade do mundo De início Mas depois você consiga acelerar e fazer Chegar no seu objetivo Beleza pessoal? Então essa é a dica para você Lembrando que temos vários profissionais na área No nosso país todo Não precisa ser o cabeção do Paraná Né? Nós temos a nossa equipe Mas você tem que ter um acompanhamento Tá bom? Estamos aqui à disposição Para quem quer tirar dúvidas Estamos trabalhando o dia todo Tirando essas dúvidas E hoje no canal é apenas alertar você Você pode sim ganhar dinheiro Você pode sim fazer um investimento É uma empresa galera Depende de venda Vai depender de você Da sua região Da sua logística E o fundamental Criação comercial galera Duas coisas que não pode faltar jamais É fundamental Antes de começar Água Energia Ou melhor Você tem que ter água Poço artesiano Ou água em abundância Né? E você tem que ter um gerador de energia O peixe não pode faltar água E não pode faltar energia A energia elétrica Das nossas redes Pode acabar a qualquer momento Então você tem que ter um gerador Né? E a água que você está trabalhando Da recirculação Você pode errar a mão A qualquer momento E você tem que ter uma água Para fazer uma troca Não é galera? Então é isso Dicas aqui do canal Para você que tem dúvida Para você que está perguntando André E agora? O que é que eu faço? Não sei o que fazer Não tenho água Não tenho energia E os peixes estão morrendo Eee Beleza Aí fica difícil Né galera? Então assim Dicas Para você Que está olhando Com aqueles olhos De rentabilidade Está pensando em fazer um trabalho bacana Então busque informações Pesquise antes Faça pesquisa de mercado Analisa A sua região Nós garantimos O nosso projeto Garantimos o funcionamento Temos equipe Para montar No país inteiro Além da assistência Online Assistência Videoconferência Assistência No WhatsApp Para você Que pretende E que está Querendo montar Sua piscicultura Comercial Lembrando Que estamos Trabalhando muito Vê pessoal A coronavírus Aí chegou Só que nós não paramos O bicho está pegando E aqui a gente Não para Exatamente Eee Galera Maravilha É isso aí pessoal Hoje nós viemos Aqui então Para passar Essa dica Para vocês É Você que está Sempre perguntando Está tirando dúvidas Está pesquisando Tanque de geomembrana Tanque de ferro-cimento Alvenaria Não é verdade? E aí é para você Então você está pensando Iniciar Caixa d'água É tudo de bom Quer montar uma aquaponia Tubulações De hortaliça Caixa d'água Top Top da balada Mas quer montar Uma piscicultura comercial Um trabalho Para você ter Realmente rentabilidade É volume pessoal Precisamos de quantidade E para você manter Quantidade Em desenvolvimento Rápido Intensivo Intensivo Igual a gente fala Nos nossos tanques De recirculação Aí você tem que ter O conhecimento E aí você precisa De uma direção Entendeu? Então é dicas Para você que está Querendo iniciar Para você que está pensando Para você que está Pensando lá na frente Então vá fazendo O seu projeto Vai pesquisando Que é muito bacana Somos muito suspeitos Em dizer Mas piscicultura Na veia É top da balada Beleza pessoal? Muito obrigado Pela parceria Continua deixando O seu like Compartilha com os amigos Com as famílias Agradecimentos Do fundo do coração Fechou? Valeu galera Deus abençoe a todos vocês Todas as famílias De vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!